A Land Rover celebra a venda do milionésimo Range Rover Esporte no mundo. Olha só! A Land Rover celebra a venda da milionésima unidade do Range Rover Esporte no mundo. Vendida em dezembro de 2020, o marco histórico foi celebrado com o filme comemorativo que destaca algumas das principais conquistas do expoente máximo dos SUVs esportivos de luxo ao longo dos seus 15 anos em produção. O Range Rover Esporte foi lançado em 2005 e, na sua versão atual, a segunda geração, estreou em 2013 em lançamento exclusivo na cidade de Nova York e nos Estados Unidos com a presença do ator britânico Daniel Craig. A capacidade extraordinária dentro e fora da estrada foi demonstrada e comprovada no mundo todo. No ano do seu lançamento, estabeleceu um novo recorde na prova Pikes Peak Hill Klimb nos Estados Unidos e o recorde da travessia mais rápida do deserto, Empty Quarter, na Arábia Saudita. Em 2018, o Range Rover Esporte foi o primeiro veículo a escalar os 999 degraus do reconhecido Heaven's Gate, na China. Em 2020, a gama Range Rover Esporte foi maximizada com os novos motores em gênio diesel de seis cilindros em linha com tecnologia híbrida leve. Teve também novos modelos de edição especial, bem como o conjunto PHEV, lançado pouco tempo antes, proporcionando uma opção ainda mais responsiva e sustentável, mantendo a mesma capacidade de enfrentar qualquer terreno. Na linha do tempo do Range Rover, em janeiro de 2004, aconteceu a apresentação do protótipo Range Rover Esporte, chamado de Range Stormer. Um ano depois, veio o lançamento do oficial do Range Rover Esporte no Salão Internacional do Automóvel, em Detroit, nos Estados Unidos. Em março de 2013, o lançamento da segunda geração do Range Rover Esporte. Em agosto de 2014, a apresentação do Range Rover Esporte SVR, o SUV de produção em série mais veloz do mundo. Em outubro de 2017, a apresentação do Range Rover Esporte PHEV, no Reino Unido. E, finalmente, em dezembro de 2020, é vendido o milionésimo Range Rover Esporte no mundo. Uma trajetória, com certeza, de sucesso. Uma trajetória, com certeza, de sucesso. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma